E aí, Luna? A Luna tá quietinha ali, gente, ó, que ela entra e sai a hora que ela quer. Ali, essa baguncinha dela, né, Luna? Comidinha dela, tá tudo ali, gente, ó. Né, Luna? Né, Luna? Luna precisa de outro banho, gente, sabe? Só que eu vou dar um banhozinho nela mais tarde, né, Luna? Né, Luna? Fala oi pro povo, Luna. Luna! Fala oi, menina! Ô, Luna! Olha lá, gente, ó, que gracinha ela. De noite ela fica chamando a gente, é. Agora fica tranquila, mas a noite rechama pra ir lá no quarto um pouquinho. Essa é a Luna, né, Luna? Princesinha da casa, Luna? Né, Luna? Vá, Luna! Vá, Luna! Minha, tá que não tô cheio, hein? Luna! Luna! É isso, galerinha! É isso, galerinha! Tchau, tchau! Tchau, tchau!